Tu nem saiu de casa? Tu saiu de casa? Caralho... Oi? Tu saiu de casa? Lembra que tu falou que ia morar com um amigo talvez? Fugir de casa ou não por exemplo? Cara... Eu tentei, mas não deu certo Conta a história pra gente aí Conta a história pra gente aí Minha família ficou meio maluca, né? Aí eu... Tentei resolver os bagulho O pai entrou na briga, piorou ainda Aí... Eu tava meio confuso das ideias Porque eu tava puto com os dois, queria matar os dois Aí eu tive que... Procurar ajuda psicológica de novo Aí eu... Porra, tá... Já sei como vou lidar com esse problema Já sei como vou aguentar essa gente aí Aí eu vou lá ter minha vida normal E eles voltaram a ser pessoas normais E agirem como pessoas normais Porra... Ou seja, a terapia funciona Não, você gasta dinheiro à toa Porque quando você volta As pessoas voltam a ser normais Hahahaha Você é tipo... Você vai treinar assim Pra você... Sei lá... Atirar Pra você se defender de bandidos na rua Quando você volta A ditadura militar voltou Aí a gente fez Treinei à toa Caralho A gente tava pensando pra gente com um problema Como é que é atrai, mano? Foi criado, né? Pra gente ter um problema Então é um fato que vai... Aconteceu um bagulho muito bizarro com a minha mãe Porque tipo... A gente tava brigando porque eu... Eu tava querendo jantar E não tinha janta Teve dia Aí tipo... Não, então beleza Vou ter que fazer minha janta todo dia, né? Aí eu fui lá e fiz Aí ela virou... Aí tipo... Cheguei um dia... É... Ela tava fazendo comida E eu olhei assim... Mano... Ela tá fazendo mais frango do que só pra eles Se aí esse frango vai sobrar Suspeito Cheguei no meu quarto assim... Alguém mexeu no meu quarto Eu... Caralho Porra... Achei que eu ia dividir tudo, tá ligado? Ninguém ia mexer no meu quarto Ninguém ia fazer nada Eu só tava de aluguel aqui, tá ligado? Basicamente Tava pagando aluguel? Tava Tava Cara Mano... 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 O que tá acontecendo aqui, cara? A gente não tinha separado as tarefas e tudo? Não... Isso aí só foi pra mostrar... É... Você aprender a me respeitar Uai... Como assim? Eu tô me virando e agora eu aprendi a te respeitar? Eu não preciso de você não Aí ela ficou puta Não, não... Agora você vai... É só você me respeitar que tá tudo certo Aí eu... Beleza, né? Fiquei mais tranquilo Porra... Não vou ter que... Deixar uma comida preparada só se não der merda Mas ela vai me ajudar também Aí eu cheguei em casa outro dia Não tinha... Aí eu... Porra... Não preparei comida nenhuma Fui perguntar pra ela Mãe, você vai fazer comida hoje? Aí ela... Não, não... A gente não tinha combinado que você ia se virar? Não... Mas eu não tinha... Porra... Caralho... Gaslighting puro, mano Aí eu fiquei maluco, cara Até foi maluco Fiquei assim... Mano... O que que eu faço, cara? Se eu combino... Qualquer momento, tipo... Vem a facada... Caralho... Não dá pra confiar em ninguém, cara Dextape é esse, mano Aí, tipo... Eu cheguei no meu pai... Manda no teu caráter, mano Manda no teu caráter aí Tu não entendeu ainda Aí eu cheguei no meu pai Contei essa história pra ele, tá ligado? Aí ele virou assim... É... Eu sempre soube que isso ia acontecer Desde que... Eu... Divorciei da sua mãe É... É verdade... Ela quer seu dinheiro Ela quer seu dinheiro É o quê? Não... Ela não quer meu dinheiro Ela quer teu dinheiro Ela é interesseira, mineiro Toma, interesseira, mineiro Desce na XJ Ela quer... Não... Ela quer... Ela quer o dinheiro na mão dela Pra saber... Que ela gasta Ela não quer que você saia... Usa o seu dinheiro Não, pai Não é isso É outra coisa Outro problema Você tá inventando coisa Não... Na verdade eu não falei disso Eu quis falar muito Só que eu não tinha coragem de falar Hoje em dia eu falo Foda-se também, né? Caralho... É, mas é mó legal Antes... Antes eu tinha medo de cantar música Perto do meu pai Hoje eu taco foda-se Só penso em criar um funcionário Aleatório aí E passo até a frente De cantar A trabalho do teu pai, na verdade Vergonha de cantar o que? Gorila Roxo? Sim Mas eu tô vendo Do teu pai a cena É, filho É, filho É, filho É, filho Aí ele puxa tipo Uma camisinha É, filho Desde que essa camisinha estourou Eu sempre soube Que isso ia acontecer Aí te nega Se der o colar da camisinha dele Pai, eu não tô preparado, pai Não, não é isso Não, não é isso É, sim, filho Sua mãe, ela é... Infelizmente, ela é mãe terceira Nau Porra, mano Aquele lance, mano Não é porque você É, foi planejado Que você vai ser feliz Eu fui planejado E mesmo assim eu sou um erro Na existência, tá ligado ? Pô, cara, mas tá um clima de merda ainda na tua casa, né? Não, cara, não. Faz, tipo, uma semana do nada, juro. Cara, do nada. Tá todo mundo feliz com... É, tipo, assim, basicamente aconteceu. Basicamente aconteceu. Eu fiz 18 anos. Aí, se, tipo, se a minha mãe virasse pra mim e falasse assim... Ah, você é muito desajeitado. Eu falo, ah, eu sou mesmo, né? Infelizmente é isso. Aí, antes ela falava assim... Não, você tá respondendo pra mim? Você tá maluco? Você tá doideiro? Tá doido aí? Não, piar. Aí, ou eu calava a boca e eu só aumentava a treta, tá ligado? Aí, tipo, eu comecei só, tipo... Foda-se se der treta. Se ela se criar algum problema na casa, porque eu fiz alguma coisa... O problema é dela de ter começado. Eu não fiz nada, tá ligado? Aí, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo... Aí, chegou um ponto que ela ficou maluca. Agora, ela tá acostumando que eu falo o que eu penso e foda-se o que ela acha. Caralho. É de brilho lá, velho. Não, mano. Tipo, umas coisas simples na vida que, tipo... Se você vive muito embaixo das asas dos seus pais, você nunca vai pensar. Que é, tipo... Se você não começou o problema, foda-se o cara que começou o problema. Você não tem que ficar evitando todos os problemas do mundo. Você não é Deus. Você não tem capacidade de fazer isso. Porque, tipo... Eu tava no serviço lá e eu tenho duas calças, duas só. Aí, eu tô lá... Pô, vou ter que ir em Ribeirão pra ter uma consulta. E as minhas duas calças tão sujas. Aí, eu peguei minhas calças sujas. Entrei no carro do meu pai. Pai, você pode me levar até o terminal lá? E eu vou lá. Aí, ele olha pra mim assim... Pô, você vai com essa calça aí? Ué, infelizmente, eu tenho que ir com essa calça mesmo. Ele... Nossa, eu vou te falar. Vocês não sabem se virar. Uai, pai. Se fosse uma pessoa que não tivesse dinheiro, só tivesse essa calça. Ele tá lá pra pagar pro médico. Você acha que os caras tem que impedir ele de ir? Ah, não. Tem chance dos caras te barra lá. Se os caras vier me barrar, o problema é deles, irmão. Foda-se. Eu não tenho que impedir de ter minha consulta. Só porque eu não tenho uma calça. Não é só porque eu tenho que ficar pensando que os outros vão achar de mim. Se o cara me impedir lá, eu explico pro cara. Se o cara não deixar, eu tento ligar pro meu médico. Se o médico não deixar, eu ligo pra polícia. É isso. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Tá certo. Pronto, aí, fácil. Cara, se, tipo... Se eu ficasse pensando o tempo todo em... É... Diminuir a chance de alguém ficar puto comigo, porque eu quero fazer alguma coisa que eu quero, fodeu. Eu não faço nada na minha vida. Isso é verdade. É, você também acha uma verdade essas coisas de... Dessa vaidade aí. De investimento. Ah, cara, é que, tipo, o cara vem do nada e... Ele consegue dinheiro e tem sustento pro filho dele. Ele quer ver o filho dele riquinho também. Ele quer ver o filho dele com a melhor roupa também. Mas a verdade é que eu sou simplão que nem ele, cara. Não vou virar um boyzinho de merda. Pô, mas nenhuma Alacocha no peito? Nenhum jacaré? Nenhum pântano assim? Ah, mano, eu não acho que... Eu sei lá qual é a sapira da Alacocha, mas tu já viu a lore da Alacocha? Cara, não... Porque tem uma... Cara, é tipo... Tem um bagulho da Alacocha que, tipo, é muito foda que, tipo, os rappers e os funkeiros lá do Rio de Janeiro estavam vestindo essa porra aí. Aí a Alacocha lançou um videoclipe com... O que é que a roupa é? É de tenis, né? É de exterior, sei lá. Que porra é essa? E só tinha branco. E os caras ficaram putos. Não, não, que porra é essa aí? A gente compra dessa porra aí pra caralho. A gente fomenta a indústria, a roupa caralho, aí pobre usa. E vocês não põem... Só põe branquelo? Aí os caras viram assim, não, não, quer saber? Ninguém vai usar Alacocha nessa porra. Ninguém usava mais Alacocha, cara. Alacocha é marca racista. Aí chegou o MD chefe. Não, que bagulho é esse, chefe? O negócio é Alacocha. Alacocha é... É qualidade, pô. Aí ele usou, participou de um clipe. E agora não. Agora, agora pós Alacocha. Esses caras voltaram. Esqueceram, Thalio? Cara. Cara, eu sei lá, eu acho que isso foi uma enorme confusão e a marca supervalorizou no final das contas. Foi lá e ganhou. No final ganharam mais de vida. Isso é engraçado, mano. Cara, é muito bom parar de analisar ali nesse tempo de cada coisa. Tu vê que... algumas coisas... algumas pessoas esquecem. Esse objeto é bem manjado, né? Eu acho que qualquer um consegue ver isso. A Mente Descontínua do Tempo. A Mente Descontínua do Tempo. Vamos fazer um livro assim, um filme. A Mente Descontínua do Tempo. Próximo curta.